O Fórum Estadual de Crianças e Adolescentes foi aberto hoje aqui em Cuiabá. Serão dois dias de programação. O fórum é uma realização do governo do Estado através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, além de contar com vários parceiros. Participam do fórum representantes do sistema socioeducativo, Crianças com Deficiências, Quilombola e Conselhos dos Direitos da Criança dos 141 Municípios de Mato Grosso. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente participou da abertura do fórum. Para ela é inédito. Está sendo realizado pela primeira vez aqui em Mato Grosso. Ela deu outras informações. É a primeira vez no Estado de Mato Grosso que nós temos um fórum consolidado com vários adolescentes, crianças e adolescentes de todo o Estado de Mato Grosso, 16 regiões, mais de 40 municípios conosco. Inserimos as vulnerabilidades biopsicos sociais, os grupos vulneráveis. E hoje está implementando esse fórum, o Conselho Estadual em parceria com o governo do Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. E ele é inédito porque inaugura esse processo aqui no Estado. E a partir de agora teremos periodicidade de reuniões. Bimestralmente esse mesmo grupo vai se reunir. Vamos tirar amanhã duas representações para o Conselho Estadual da Criança e para o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente representando o Estado de Mato Grosso. A programação contou com a presença especial do representante nacional do Conselho da Criança. Ele foi o facilitador na abertura do fórum e deu outros detalhes sobre a sua participação. A minha atuação durante o fórum vai ser de tentar que eles e elas, o máximo possível, falem de si, falem de seus sonhos, de suas necessidades, falem sobre outras crianças e adolescentes que não estão aqui e possamos construir com eles e elas um fórum democrático, um fórum horizontal, um fórum onde eles e elas possam nos dizer o que querem. Nem tudo, provavelmente, a gente vai poder dizer sim. É como em casa, às vezes com crianças, às vezes pai e mãe cuidadoso diz não. Mas aqui nós queremos conversar muito com eles para sabermos se precisa ser ou não. Se não é um pode ser daqui a pouco, se não é um pode ser de outro jeito, se não é... Bom, mas se isso é muito necessário mesmo e a gente não pode fazer de um jeito, qual é o outro jeito? Nós queremos ajudar o Conselho Estadual, as políticas públicas aqui do Mato Grosso a escutá-los e escutá-las, a levar em conta o que eles e elas dizem. A gente construir com eles e elas um jeito de coparticipação. Nós só construímos cidadãos e cidadãs responsáveis, e eles já são cidadãs e cidadãos, segundo a nossa Constituição, desde que nascem, se eles forem integrados também nas decisões, porque eles vão sofrer as consequências das políticas públicas que a gente implanta ou deixa de implantar. Já o secretário de Estado, de Trabalho e Assistência Social, Valdinei Arruda, representou o governador Pedro Taques na abertura do fórum. Ele falou da importância do debate aqui em Cuiabá. É um fórum inédito aqui no estado do Mato Grosso, ele significa muito, sobre o ponto de vista de entender que os mecanismos de aprimoramento da política de proteção à criança e adolescente, a primeira pessoa que precisa estar presente para discutir são eles, e não havia ainda um mecanismo que nos propusesse escutá-los. E esse fórum, essa criação desse fórum, a preparação desses adolescentes, dessas crianças, é para que nós tenhamos um fórum da criança e adolescente do estado do Mato Grosso, um fórum que possa dialogar com as instituições, principalmente através do Conselho Estadual da Criança e Adolescente, e que todas as políticas, as que estão ocorrendo e as que virão, possam ter um mecanismo de escuta. O que nós queremos com isso? Permitir com que nós tenhamos adolescentes que representem onde está, não só a região, mas também classe social. Isso vai significar um entendimento melhor e discussão democrática do que se pede do protagonismo juvenil. Teremos agora, daqui em diante, uma forma e um sistema de aprimorar as políticas que já ocorrem, mas também de elaborar outras políticas, porque essas pessoas são as que sentem na ponta o que está acontecendo. A Criança e Adolescente